Goiânia é a capital com maior variação de preços nos produtos de limpeza. A diferença pode chegar a mais de 400%. A mesma água sanitária, por exemplo, pode ser encontrada de 3 a 17 reais. Só pesquisando para achar produtos de limpeza mais em conta. Promoção, com certeza. Goiânia apresentou a maior variação dos preços de materiais de limpeza em fevereiro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE. O aumento foi de 1,38%, a maior variação entre 10 capitais. Aí, o Procom Goiânia fez uma pesquisa em 11 supermercados e encontrou diferenças de até 423% do mesmo produto. É o caso da água sanitária de 2 litros. Ela pode variar de 3,25 reais a 17 reais. Depois, vem o limpador multiuso, encontrado de 3,99 e 11,45. O gerente de cálculo e pesquisa explica que é preciso aproveitar as promoções e comprar no atacado. Nem sempre é a melhor opção. Para ver a data de vencimento, ver se está sempre em dia, olhar sempre se o produto está em condições, a embalagem dele, se não tem amassado, se não tem nada que deforme o produto. Sempre olhar esse lado e procurar fazer essas pesquisas em jornais, em sites, procurar o nosso site da Prefeitura de Goiânia, prefeitura.gov.br. E fazer estoque também não está sendo uma boa alternativa de economia. Estão mudando, sempre o preço está mudando. Então, sempre o consumidor buscar novos preços, novas pesquisas. Seguindo a lista de produtos com grandes variações de preços, temos o desinfetante, encontrado de 4,99 a 13,45 reais. A Alana tem uma receita para fazer ele render mais. Bom, uma dica é colocar um pouco de álcool em um vidrinho do borrifador. Eu limpo a casa e depois eu borrifo e passo um pano. Além de potencializar o cheiro, você acredita que deixa mais limpo também? Sim, elimina mais as bactérias. E seguindo a dica da Alana, a gente agora traz outra de economia, só que com amaciante. Os especialistas em economia doméstica dizem que não é recomendado colocar amaciante, principalmente em excesso, quando a roupa está sendo lavada, somente depois que ela estiver seca e em pouca quantidade. E aí tem uma receitinha para isso. No borrifador, vai colocar um quarto de álcool, depois um quarto de água e apenas uma colher de sopa de amaciante. Aí mistura tudo isso no borrifador, borrifa sobre a roupa e isso vai deixar ela com um perfume muito mais duradouro e o tecido não vai ficar com aquele aspecto de encerado. O preço do produto foi encontrado a R$ 7,64 no supermercado e R$ 16,69 em outro. E para fechar as cinco maiores diferenças, temos o creme dental de 90 gramas. O mesmo foi encontrado de R$ 2,69 e a R$ 5,79. Por aqui, o Matheus dá mais uma sugestão para fazer a pasta de dente durar mais. Eu coloco na escova tudo, eu coloco pouco, mas eu aperto para sair tudo. Aproveita até o restinho do tubo. É, até o restinho do tubo. Muito bem, eu gostei da dica do amaciante, viu? Vou colocar em prática. Muito bem, eu gostei da dica.